Máquinas e trabalhadores seguem a todo vapor aqui na Avenida Rio Verde, no Jardim Presidente. Nessa primeira etapa, está sendo realizado a escavação de onde foram retiradas algumas árvores. As obras de revitalização da Avenida Rio Verde começaram no último dia 20 de julho. O início da obra foi aqui no trecho da GO 040 e se estende ao longo da VEI por 5,5 km até o Terminal Cruzeiro. Ao todo, serão retiradas 132 árvores de um total de 500 existentes aqui no canteiro central. A obra é uma parceria entre as prefeituras de Goiânia e a Aparecida de Goiânia para a implantação de uma pista de caminhada e também a realização e implantação de academias ao ar livre. Segundo a secretária do Meio Ambiente e Sustentabilidade de Aparecida de Goiânia, a escolha da retirada dessas árvores aconteceu devido a algumas espécies, como mangueiras e mangubas, terem raízes mais grossas e rasas, o que impediria a concretagem e continuidade da obra, além de futuramente causar possíveis acidentes. Nós não tiramos a sombra. Quando a gente fala de 132 árvores, mas nós estamos retirando aquelas que estão muito próximas, ou as árvores adoecidas, ou mangueiras, mangubas, que quando a máquina passou, você pode olhar ao longo aqui da ilha, a bobcat passa para nivelar, porque a pista de caminhada, se ela tiver desnível, se a gente fizer isso, um idoso cai, uma pessoa que está correndo desequilibra. Então a máquina passa, então aquelas que a raiz, as raízes muito externas, tem que ser cortadas. Ambientalistas se preocupam com o projeto de revitalização da Avenida Rio Verde, já que vão ser retiradas 132 árvores. Isso tem um grande impacto no meio ambiente. Segundo esse preservacionista, além do calor que será redobrado na região, outra preocupação é quanto à demora do crescimento das novas árvores que serão plantadas. A pessoa que fez o projeto, eu acho que ela não tem um raciocínio muito bom em termos de futuro de vida, porque a árvore que eles vão cortar, elas demoram 25 anos mínimo para crescer. Eles vão cortar e vão plantar. Aí falam, nós vamos plantar o dobro. Mas não adianta você plantar o dobro, porque quando essa árvore chegar ao tamanho que está, se chegar, não vai ter mais vida. E o asfalto chega a 60 graus, é um absurdo, é ridículo. Essa não é a primeira vez que árvores são retiradas em projetos de revitalização em Goiânia e região metropolitana. Desde o ano passado, a revitalização do canteiro central da Avenida Castelo Branco, que passará a chamar Agrovia Iris Resende, já retirou 141 árvores. A estimativa é que sejam retiradas cerca de 361 até o final do projeto. Outra obra que impactou diretamente a paisagem de uma das capitais mais arborizadas do país é a do BRT. Só em outubro do ano passado, foram retiradas 90 árvores do canteiro central da Avenida Goiás, no centro. Segundo a Agência Municipal do Meio Ambiente de Goiânia, serão replantadas 1.350 mudas de árvores como compensação ambiental. No momento do licenciamento dessa obra, é avaliado pelo técnico responsável o dano, e a partir daí é cobrada uma compensação ambiental, seja a doação de mudas ou o replantio das árvores que serão retiradas, para mitigar o máximo possível o dano ambiental ali daquele local. Segundo a secretária do Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia, apesar da retirada das árvores, haverá compensação ambiental com o plantio de novas mudas em um parque da Vila Mariana, que fica a cerca de 600 metros da obra de revitalização da Avenida Rio Verde. Além disso, árvores típicas do cerrado também serão replantadas ao longo do canteiro central da via. Nós vamos plantar 600 mudas, além das que nós reporremos aqui, que nós iremos plantar aqui IPs, vários tipos de palmeiras, trepadeiras. Nós iremos repor na nascente do córrego bonitiz aqui na Vila Mariana, para fazer a compensação ambiental também. Quem também manifestou preocupação com a retirada das 132 árvores da Avenida Rio Verde foi o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás. O CAL sabe da importância do projeto de revitalização para os municípios, mas considera importante que os projetos levem em conta o aproveitamento da vegetação que já existem e só em último caso retirem as árvores, já que a vegetação é essencial para o clima da cidade, além de reduzir os níveis de poluição atmosférica e sonora. Para esse ambientalista, existem outras maneiras de realizar obras de revitalização sem causar tanto impacto ao meio ambiente. Eu acho que o projeto ideal é o seguinte, eles vão fazer ciclovias, as árvores estão no meio da avenida, mantém as árvores. Não tem por que justificar que vão tirar as árvores, para quê? Com a tecnologia, com o equipamento que você tem hoje, você pode trabalhar isso muito bem sem interferir naquilo.